A minha mão é grossa, meu sotaque é da roça O meu perfume é o suor da lida Ela falou não gosto de caipira Achou que eu só traço do gado Aí dei um prato nela E eu só ando a cavalo Mas quem cavalgou foi ela Tá pagando língua Quando eu falo no ouvido dela Ela chega e via É que os caipira tem pegada forte Ela tá viciada na escalada do chicote Os playboyzinho não teve muita sorte É o caipira que tem a escalada do chicote É que os caipira tem pegada forte Ela tá viciada na escalada do chicote Os playboyzinho não teve muita sorte É o caipira que tem a escalada do chicote Alô DJ Kevin, aqui o sistema é bruto mesmo Mulherada, vocês têm sorte Tom Barbosa e DJ Kevin na estralada do chicote Tom Barbosa e DJ Kevin Tom Barbosa e DJ Kevin Vai! E tu gosta da cachorrada Do chicote e da estralada Tu manja da galopada Então toma só danada A minha mão é grossa Meu sotaque é da roça O meu perfume é o suor da lida Ela falou não gosto de caipira Achou que eu só trato do gato Aí dei um prato nela E eu só ando a cavalo Mas quem gava o gol foi ela Apagando língua Quando eu falo no ouvido dela Um stringuecito ela chega e pia É que os caipira tem pegada forte Ela tá viciada na escalada do chicote Dos playboyzinhos não teve muita sorte É o caipira que tem a escalada do chicote É que os caipira tem pegada forte Ela tá viciada na escalada do chicote Dos playboyzinhos não teve muita sorte É o caipira que tem a escalada do chicote Tom Barbosa e DJ Kevin na escalada do chicote E tu gosta da cachorrada do chicote da estralada Tu manja da galopada Então toma sua danada Pega nóis